Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Leo e estou de novo com o Barry aqui no episódio 1-3 do Model Raid Resident Evil Revelations 2 E eu estou aqui na parte em que eu tenho que fugir aqui, esse cenário sim, ele é do Resident Evil 6 Tá galera, pra quem não sabe e quem nunca jogou Resident Evil 6, esses cenários, a maioria desses aqui, fazem parte de Reconcilio e tem tudo a ver com Resident Evil 6, beleza? Pra quem nunca jogou, fica esperto aí, que é quase o mesmo jogo, porém com cenários voltados de trás pra frente Vou tentar estar matando aqui todos os personagens que são ali os 31 inimigos que tem ali Se liga Pronto, já liberei o local ali, apareceu a chave, tá aberta pra mim Não morreu Ah, morreu Eu tomei uma porrada de leve ali, pra não engordar Quem jogou Resident Evil 6 aí sabe que esse capítulo aqui é o típico do Resident Evil 6 mesmo Vai, sobe os dois, vai Sobe o outro também Morre com os dois Morra, seu fela da puta Que da hora, cara Olha como eu to matando os caras, mano Essa sniper aqui tá equipada num level até razoável Tem que ficar aqui em cima É mais seguro pra mim Vai, sobe os dois Bom Isso não quer dizer que eu eliminei os 31 ali não, tá Mas que tá fácil, óbvio que tá Eu só vou terminar depois que eu matar todo mundo Vamos tomar um tiro no Toba E eu concluí a missão Do missão 3, beleza Matei todo mundo Tomei uma porradinha de leve ali Consegui mais uma vez Pela terceira vez hoje E eu estou mitando É isso aí, pessoal Curtiu o vídeo, dá um like pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, beleza? Um abraço do Leo Valeu, falou E até mais E até mais E até mais